Opa, aqui é o Lucas então, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo vamos falar sobre quanto rende R$100 lá no IT por ano, quanto rende R$100 no IT por mês e quanto rende R$100 lá no IT sobre a inflação. Então são três cálculos simples, rápidos e práticos que nós vamos demonstrar nesse vídeo. Lembrando que o IT é a conta digital do Itaú. Então eu peço para você a moedinha da troca que vem aqui embaixo. Curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários as suas dúvidas, que eu estou lendo e respondendo todos vocês diariamente. Beleza? Então, bora até o computador, onde vamos falar quanto rende R$100 no IT. No IT é do Itaú, a conta digital do Itaú. Lembrando que quem sugeriu esse vídeo foi o Carlos, então. E o IT, ele rende então 100% do CDI. Então, para tirar a porcentagem, no caso, divide por 100, dando então 1.00. Multiplicar pelo CDI atual, que é 13.65%, dando então 13.65%. Nós vamos simular então para um ano. Lembrando que dentro desse um ano que nós vamos simular, terá sim oscilações no CDI. O CDI pode subir, como o DC também, certo? Então, bora fazer a quantia, que é os R$100, mais 13.65%, dando então 113,65. Menos investimento inicial de R$100, sobrando R$13,65. Lucas, já é o meu lucro? Não. Não é o seu lucro ainda não. Porque o IT, assim como diversos outros investimentos, ele não é isento de imposto de renda. Então, sim, sobre a rentabilidade, ou seja, sobre os R$13,65, nós temos que descontar uma alíquota de imposto, certo? Essa alíquota de imposto, ela depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo ficar investido, menor será a alíquota de imposto. Entretanto, veja bem, entretanto, no IT do Itaú tem uma taxa de imposto fixa. Nesse momento, pelo menos, ela é fixa em 22,5%. Porém, no Bank, PicPay, entre outros, ela vai reduzindo a taxa, a alíquota de imposto vai reduzindo conforme o tempo. Mas no IT, ela é fixa nesse momento. Talvez, mais para frente, o Itaú ajuste isso, ok? Então, nós temos que descontar aqui a alíquota fixa do Itaú, desse momento, do IT do Itaú, que é 22,5%. Indiferente do tempo, ok? Então, menos 22,5%, dando então 10,57. Então, quero dizer que se eu investir R$100 no IT, vai render, num ano, mais ou menos R$10,50? Sim, média disso aí, ok? E antes de fazer a média mensal, presta atenção, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, sobre investimentos, né? Renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros, confira o primeiro link da descrição. Então, a média mensal, vamos fazer agora. Posso dividir por 12? Com uma média mensal, sim, né? Então, dá uma média por mês de R$0,88. Entretanto, temos que lembrar que se trata do investimento ao qual tem juros compostos. Isso quer dizer que, a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Juros sobre juros, que é o juros compostos aí, então. Então, o primeiro mês, ele vai render menos, lógico. Então, o primeiro mês vai render algo em torno aí de R$0,80, R$0,82. Já o décimo segundo mês, vai render um pouquinho mais, ali uns R$0,93, R$0,94, dando a média dos R$0,88, ok? Então, vamos ver aqui a rentabilidade real do IT agora, nesse momento, ok? É os 13,65% aqui de cima, ofertado de hoje. Menos a alíquota do imposto, que no caso do IT, como eu mencionei, é fixo em 22,5% nesse momento. Menos a inflação de 2022, né? De 7%, que ela tende a fechar bem próximo disso, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais. Dando 3,57% de rentabilidade real no IT nesse momento, ok? Então, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, sobre investimentos, confira o primeiro link da descrição. Peço para você, curte o vídeo, se inscreva no canal, né? Lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo, ou sobre investimentos, pode escrever suas dúvidas aqui embaixo, que eu estou lendo e respondendo vocês diariamente, beleza? Lembrando, qualquer coisa, estamos aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.